ações pendentes se tiver você atualiza senão você pode baixar manualmente no site mesmo da md mas com essa opção já ativa você vai clicar nela opção de do live o software de gravação um as leves em misturado as leves bats all the way in the breeze the one so rising just why a Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.